Chegou essa caixinha aqui da Sara, acabou de chegar agora. Foi umas coisas que eu já tinha visto na loja, e aí eu esperei as rebaixas, né? Algumas já não tinha mais, porque as rebaixas começaram justo no dia 7, no dia que eu me operei. Então, esse ano eu não posso ir de rebaixas, nem mostrar as coisas de promoções nas lojas pra vocês. Ai, que linda! Nossa, que tecido lindo! Assim como se fosse impermeável, sabe? E ela era de R$ 59,95, eu peguei por R$ 39,90. A cor dela aqui no vídeo tá um pouco, assim, não sei se é claridade, tá um azul claro, né? Mas é azul bem escuro. Aí ela tem um fecha aqui na frente e tem botão. Camisa de linho. É a camisa de linho essa? Ou não? Olha, é uma camisa, assim, bem grande. Tá vendo assim, com abertura do lado, redonda. Agora eu não lembro o valor dela. Aqui é R$ 25,00. Depois eu vou ver a nota e depois eu coloco aqui. Olha só que bonita! Ela é um pouco transparente e tem esse corte aqui na frente e essa golinha assim. Tem umas baguncinhas ali. São produtos que eu comprei na farmácia e acabou de chegar também. E aqui foi um casaquinho desses tipo moletom, que eu tava precisando muito. Eu queria um assim que tivesse feche, porque às vezes a gente sai pra caminhar, alguma coisa assim. Aí eu boto outro por baixo. Esse aqui tá R$ 22,95, mas eu acho que esse aqui, eu não sei quanto foi. E eu gostei muito dessa cor. Ele é mais curto, tá vendo? Ele não é aqueles moletom grandão assim. Eu gostei muitíssimo. E ele é quentinho, olha só. Agora sim, a camisa de linho. Aqui tá dizendo que é R$ 25,00. Olha só que linho. Gente, roupa de linho é uma coisa que a gente tem pra vida toda. É só saber cuidar dela. Olha que delícia essa daqui. Já a camisa, eu acho que eu peguei muito grande. Mas me parece que não tinha o tamanho menor. Ela não é compridona. Ela é mais curtinha. Eu queria muito uma saia assim, plinçada, negra. Aqui ó, R$ 25,00. Mas me parece que eu paguei, não sei se foi R$ 12,00 nessa saia. O que eu não queria é que tivesse essa ponta aqui. Mas eu comprei pensando em cortar a ponta. Ela é tipo aquelas saias que de vez em quando eu uso. As meninas que me seguem no Instagram, veem sempre que eu mostro lá as vezes o look do dia. Umas sainhas assim, bota com uma camisetinha, uma jaqueta. E aqui, os perfumes, que também tava na promoção. Foi de 7 euros, cada um. Esse é 100 ml e esse é 200 ml. Por 7 euros, 200 ml. Ó, R$ 12,95. Eu paguei R$ 7,90. Delicioso esse. Ótimo. Eu gosto desses aqui assim pra eu usar no dia a dia, sabe? Maravilhoso. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha, quando eu faço o pedido lá na farmácia Castro. Que é uma farmácia que tem aqui. É, mora aqui em Espanha. O meu pedido foi esse daqui, ó. Esse creminho do rosto que o meu acabou. É um creme hidratante. E a água termal que também a minha acabou. Eu gosto dessa pequenininha porque eu fico usando aqui em casa, todo lugar que eu vou. E esses dias eu tô usando bastante. E aí eles mandam essas amostras. Ó o tamanho dessas amostras. Essa aqui tudo bem, né? É, são uma amostra, né? Umas amostrazinhas. Mas eles sempre mandam um gel de banha. Dessa vez eles mandaram esse daqui. É, frutos rojos. É, frutas vermelhas. Esse aqui eu vou botar lá pra... Acho que a gente lava as mãos. Que gel de banha eu já me mandou uns 5. Toda vez que eu faço compra. A gente faz a comprinha online. Paga. Foi pago. Paga. E aí eles preparam o seu pedido e mandam um aviso dizendo que já tá pronto. Você passa na loja e diz, vem buscar o pedido. Aí vem a caixinha já fechadinha. Gente, olha só que bonita é a gabardina. Achei ela linda. Eu tô com a faixa por debaixo. Então, ela ainda não tá... Vamos dizer, na minha medida, né? Quando eu começar a usar ela sem a faixa por debaixo, vai ficar um pouco menos esse volume todo que tá aqui. O look todo não tá complementando porque eu tô com... Olha atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É que eu não posso me virar. Enquanto eu estiver usando essa faixa, eu posso usar ela mais folgadinha, assim, ó. Ó, frouxinha. E atrás também ela tem um cordãozinho pra regular. Eu amei ela. Olha o casaquinho. O moletomzinho. Que bonitinho que ele é. Gracinha, né? Eu posso botar com as outras calças de moletom que eu tenho. Eu só senti falta de um bolsinho. Eu gosto desses que tem bolsinho aqui pra colocar a mão. Olha a blusa de linho. Durei, é um linho bem suave, bem gostosinho. Vocês já viram um vídeo, assim, de comprinhas de roupa? Assim, com uma pessoa recém-operada. Bom, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês agora. Olha, eu tô provando porque eu queria ver se tava pra mim mesmo. Se tava bom, porque senão eu tenho que devolver, né? Ia pedir pra Anker levar lá. Olha, a manga dela é mais curtinha. É assim, com um botão só. E eu poderia ter pedido um número menor, entendeu? Eu gosto das coisas folgadas, mas eu acho que eu já vou ficar com ela mesmo. Bom, eu vou ficar com todas as peças. Quando eu fizer algum look com ela, quando eu vou sair, eu mostro lá no Instagram. Olha só, vou mostrar pra vocês o outro pacotinho que chegou. Esse é da Uma Secrets. Eu vou abrir aqui. Deixa eu me sentar aqui devagarinho. Eu vou abrir aqui, mesmo no meu quarto, aqui na cama. Porque o marido tá lá na sala, tirando a cochiladinha. Eu não quero fazer barulho. Olha só. Que lindo. Oi, gente. Que amor este daqui. Que coisa linda. Adoro essas bolsinhas. Sabe pra quê? Pra quando a gente viajar, levar, tipo, calcinhas, né? As peças íntimas. Vinho, acho que umas quatro bolsinhas dessa. Porque teve outro pijaminha que eu comprei de lá. Que veio também na bolsinha. Dois pijamas de Anker também veio em bolsinha. Eu acho que eu tenho umas quatro ou cinco. E olha que lindo, gente. Muito lindo. Uma malhinha bem gostosinha. Olha só. É tipo camisa. Ele aqui tá marcando R$39,90. Mas ele não foi R$39,90. Ele saiu, acho que foi pela metade do preço. Eu pego logo bem grande. Porque eu não gosto que nada me aperte. Inclusive, agora pra essa temporada, né? Que eu tô com a cirurgia, cicatriz. Não pode nada me apertar atrás. Olha assim a perninha dela. Lindo, né? E eu acho que eu já vou usar ele agora. Porque eu tô com essa calça porque a gente chegou agora da rua. A gente saiu hoje de manhã pra ir tomar nosso primeiro café da manhã. Nossa primeira saída foi nosso café da manhã. Hoje é dia de São Valentim. E olha só. Vai cair direitinho pro dia, né? Mas eu não comprei. Não foi com essa intenção, não. É porque ele é muito lindo. E agora, esse daqui. Tive que levantar. Não aguento ficar sentada tossida, não. Olha. Esse daqui já é outro material. Ele é assim. De tecil pelo. Como a gente chama aqui. É o mesmo tipo. O mesmo modelo. Tipo camisa. Eu adoro esses assim. Aqui, ó. Uma Secrets. As iniciais. Ele tinha vermelho também. Eu não sou muito de vermelho, não. Mas esse eu achei lindo. Olha. Esse já é mais quentinho. Tá vendo? Só que quando eu pedi lá na web. Quando eu separei. Botei na cesta. Eu achei que ele era dessa mesma malha. Eu não me toquei. Que ele era tecil pelo. Sabe? E eu queria que fosse toda essa malha dali. Mas, enfim. Tá lindo, né? Também. Esse vai ser pra um dia mais frio. Olha só. Tá vendo? As calças são sempre grandonas. Porque eu gosto grande. Olha aqui. A calça também é assim. E esse outro daqui que é diferente. Esse daqui eu não comprei pra mim. Esse é pra eu dar um presente. Eu abri com cuidado. Porque como é presente, né? Ai, que lindo. Ai. Esse é pra uma amiga minha. E eu pedi desse pra ela. Porque esse é muito mais parecido com ela. Do que esse tipo aqui. Eu acho que ela vai gostar mais desse tipo aqui. Ai, meu Deus. Não posso estar sentando assim. Olha só. Que lindo. Ele tem uns glitazinho. Olha como é lindo. É um... Não é branco. É bem um cremezinho. É de manga comprida também. Olha o punho dele. Assim. Agora eu vou fazer uma embalagem de presente. Bonita. Aqui a calça. A calça essa vem assim, ó. É com um punhozinho embaixo. Lilazinha. E tem uns detalhezinhos. Ela adora ficar de pijama em casa. Então, eu lembrei logo dela. Quando eu entrei no site que vi os pijaminhas. Ai, eu já vou vestir esse aqui. Vou chamar o marido pra me ajudar. Porque a parte de baixo eu ainda não consigo vestir sozinha. Gente, olha que lindo o meu pijaminha. Eu tirei a faixa. Doa dura. Que eu não posso ficar muito tempo sem a faixa, não. Olha. Que bonitinha. Só pra vocês verem. Pra eu ver também como ficou. Acho que eu tenho que colocar já a faixa. Assim eu fico mais confortável. Bom, confortável entre aspas, né. Porque eu me sinto mais segura com ele. Porque eu não posso fazer movimento ainda. Fiz esse vídeo eu mesmo, assim, com pequenas, com pouquinhas comprinhas. Apenas pra ter o que fazer. Porque eu tô, como vocês sabem, sem poder fazer muita coisa. Realmente nada eu tô fazendo. E aí eu me entretenho, né. Paro um pouquinho pra editar o vídeo. Edito, depois volto. Guardo, depois volto a terminar de editar. E pra eu me entretener e não ficar tanto tempo aqui sem colocar conteúdo pra vocês. Que agora mesmo não tenho muito conteúdo interessante pra colocar, não. Vai ser esse tipo de vídeo a si mesmo. Porque é só cirurgia, cirurgia. Tô em casa, não tô saindo. Não tô fazendo vida social. Então, vai ser esse tipo de vídeo eu mesmo. Tô usando pra ficar em casa, durante o dia. Porque é mais confortável, fácil de tirar. E aí, de noite, eu boto outro pra dormir. Muito lindo. Cheio de amor. E cheio de amor pra vocês também. Olha, um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like. E a gente se vê com outro vídeo. Deu logo, logo mais. Tchau. Tchau.